Estamos na segunda etapa de vacinação contra a gripe. Em Mato Grosso, os caminhoneiros começaram a ser imunizados em Rondonópolis na semana passada. Hoje as doses estão sendo aplicadas em motoristas que estão trafegando pelas regiões de Cáceres e Cuiabá. Uma fila de caminhões se formou nos dois sentidos da rodovia federal BR-364, município de Santo Antônio de Leveger, região de Cuiabá. No posto da Polícia Rodoviária Federal, caminhoneiros receberam a dose da vacina contra a gripe. A imunização previne contra a influenza A, H1N1 e H3N2 e influenza B. É muito importante, né? Porque não tem nenhum outro ponto assim de auxílio, né? Isso aqui é muito importante para nós. Principalmente a gente pega muita poeira, né? E está gripado direto, eu acho muito importante isso aí. Isso é muito bom para nós, né? Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, há 700 mil profissionais do transporte. Em Mato Grosso, 500 foram vacinados contra a gripe em Rondonópolis, na quinta-feira, dia 16. Nesta quarta 22, 100 caminhoneiros serão imunizados em Cuiabá. Outros 100 em Cáceres. Nesta quinta, mais 100 motoristas recebem vacina contra a gripe no município cacerense. A Polícia Rodoviária Federal pretende ampliar a imunização no Estado. 500 doses devem ser aplicadas em caminhoneiros no município de Sinop. Esse é um trabalho que não é da Polícia Rodoviária. É um trabalho junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com as Secretarias Estaduais também municipais de saúde, junto com os representantes do transportes, junto com a Rota Oeste, junto com o SES Senat, junto com a imprensa, que vocês estão fazendo um trabalho espetacular, divulgação, sem vocês não teríamos êxito. Ou seja, é a conjunção de esforços de homens e mulheres imbuídos de valorizar esses profissionais que estão aí na linha de frente. Após receberem a vacina contra a gripe, os motoristas ganharam álcool 70% contra coronavírus. A imunização dos caminhoneiros, que são pessoas que transitam por vários municípios e estados, e a vacina da influenza vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico e prevenir a síndrome respiratória aguda, que é um dos agravantes se a pessoa vir a contrair o Covid. Os caminhoneiros ainda ganharam frutas e sucos, doados por empresas privadas. A iniciativa teve o apoio da Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá e do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso. Para o motorista carreteiro, para o motorista transportador e entregador, que foi considerado e não parou a sua atividade, nós ficamos muito felizes com esse trabalho que está sendo feito. Por quê? Porque a prevenção, num momento tão complicado da situação do país, o setor do transporte rodoviário de carga não parou. Ele continua entregando medicamento, continua entregando alimento, e para nós, sabendo que esse profissional está com a sua vacinação, está com a prevenção, para nós, para o país, é muito importante. O kit contra o coronavírus, esse procedimento a gente já vem fazendo, a empresa já orienta a gente também, né? Nos dá todo um suporte em relação a isso aí, né? Então, é a vantagem de você sempre se cuidar, e não só na estrada, que nem em casa também, em todo quanto é lugar, né? Você tem que tomar esses cuidados. No Brasil, há cerca de 700 mil profissionais do transporte. É apenas uma das várias categorias que estão sendo imunizadas nesta segunda etapa contra a gripe. Nesta segunda etapa, também estão sendo vacinados contra a gripe profissionais das forças de segurança, como policiais rodoviários federais, pessoas que cumprem pena e servidores dos sistemas penitenciário e sócio-educativo, indígenas e pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Obrigado. Obrigado.